Aqui é João Animal, mostrando para vocês uma árvore linda, na rua Santana, perto do sindicato 284. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão com medo dessa árvore cair na casa dos outros ou na fiação e prejudicar. E outra coisinha também é a poda. Não vieram para fazer a poda daqui. Está vendo como é que é? E aqui é lindo, maravilhoso. Está faltando também uma lixeira para se colocar aqui, que a rua, o pessoal coloca a sacola no chão, o medo lá em cima e os animais vêm aqui e fazem uma bagunça danada. Quem conhecer o pessoal do meio ambiente, por favor, fazer esse vídeo chegar a eles. Obrigado. O pessoal da rua Santana vai agradecer.